Nesse fim de semana, a Fórmula 1 volta a um circuito convencional. É o grande prêmio da França, que vai ser disputado pela 17ª vez em Paul Ricard, pela terceira vez nessa versão, que tem 5.842 metros. É o circuito mais moderno do mundo, mas nem por isso as corridas lá são boas. Nas duas últimas, em 2018 e 2019, o domínio foi da Mercedes, domínio absoluto. Pode ser que essa superioridade tenha sido a causa das corridas em Paul Ricard terem sido tão monótonas. Dessa vez, a vantagem já não é tão grande, se é que ainda existe uma vantagem da Mercedes sobre a Red Bull e seu novo motor Honda. É desse de alguns outros temas que nós vamos falar nos próximos minutos. Por exemplo, qual vai ser a influência dos novos testes que a FIA vai impor às asas flexíveis? Será que esse grande prêmio vai ser o marco de uma nova Fórmula 1? Voltamos já! Nas duas últimas vezes que a Fórmula 1 correu em Paul Ricard, foram duas vitórias de Lewis Hamilton, ambas largando na pole position. Só não foi dobradinha da Mercedes nas duas, porque em 2018, Sebastian Vettel colidiu com Valtteri Bottas na primeira volta. Mesmo assim, Bottas ainda chegou em sétimo depois de fazer a melhor volta da corrida, uma ótima recuperação. Mas agora as coisas já não são mais assim. Em Baku, que tem uma reta de 2.100 metros, Hamilton não conseguiu passar a Red Bull de Pérez, o que deixa claro que ele já não dispõe da sobra de potência dos outros anos. Não se nega que o motor Mercedes ainda seja o mais forte, mas a maior duração da potência elétrica do sistema de regeneração da Honda tem compensado isso. A questão que deve definir a luta entre as duas dominadoras da Fórmula 1 serão os pneus. A Mercedes teve problemas sérios em Mônaco e no Azerbaijão, mas essas são pistas de rua, onde o asfalto é ondulado e pouco aderente. Já a Paul Ricard é uma mesa de bilhar, principalmente depois de ter 80% de seu traçado reasfaltado para essa corrida. A expectativa geral é que a Mercedes volte muito forte nesse fim de semana. A pergunta é se ela vai voltar tão forte quanto a Red Bull. E isso direciona as atenções para os segundos pilotos, Sérgio Pérez e Valtteri Bottas. Pérez vem de uma vitória consagradora, inegavelmente, mas foi também uma vitória circunstancial. Ele foi beneficiado pelo estouro do pneu de Verstappen e pelo erro de Hamilton na largada. Sem isso, ele teria sido o segundo colocado, posição que no ano passado normalmente acabava nas mãos de Bottas. O problema é que Bottas vem enfrentando uma maré negativa como poucas vezes se viu. Das seis corridas desse ano, ele só terminou quatro, e uma delas, no Azerbaijão, ele não pontuou. Dessas três corridas, a única que Bottas poderia ter evitado o mau resultado foi a de Imola, quando houve a colisão com George Russell. Mas isso é discutível. Bottas tem se queixado muito. Ele acha que tem alguma coisa muito errada no carro. A equipe tem preferido apontar o dedo contra ele em uma primeira resposta. Mas até agora voltou atrás todas as vezes e acabou por inocentá-lo. Mas não a ponto de assumir seus erros. O que, aliás, nem precisa, porque alguns deles foram muito claros. Seja como for, é uma situação desconfortável para a Mercedes, porque está chegando a hora de escolher quem vai dividir a equipe com o Hamilton no ano que vem. O outro candidato é George Russell, que tem sua carreira gerenciada pelo chefe da Mercedes, o astreco Toto Wolff. Wolff também gerencia a carreira de Bottas, o que elimina o risco de eventuais prejuízos para ele qualquer que venha a ser a escolha. O que não se pode negar é que uma desvalorização de Bottas facilitaria a decisão favorável a Russell, como comentam algumas mais línguas. Russell é um talento inquestionável. Mas em seus dois anos e meio de Fórmula 1, ele só largou na primeira fila uma vez, marcou apenas três pontos. Dois pelo nono lugar e um pela volta mais rápida. Tudo isso no grande prêmio de saquinha do ano passado, no Bahrein, quando ele correu pela Mercedes, substituindo o Hamilton, que tinha sido diagnosticado com Covid-19. Já Bottas foi vice-campeão duas vezes, tem nove vitórias, 17 pole positions e 50 após, pela Mercedes, o que faz dele um patrimônio muito mais valioso do que o Russell, mas também muito mais caro, o que pode ser um obstáculo nesses tempos em que as equipes têm de conviver com orçamentos limitados. Por isso, é muito importante para Bottas fazer uma corrida boa nesse fim de semana, mas ainda vencer se tiver a chance. A melhor forma dele lembrar a Mercedes e também as outras equipes, como seu trabalho é importante, seria levar a escuderia alemã de volta ao primeiro lugar no campeonato de construtores. Atualmente, a Mercedes está em segundo, 26 pontos atrás da Red Bull. A Pirelli divulgou nesta terça-feira o relatório sobre o estouro dos pneus de Lancestrol e Max Verstappen no Azerbaijão. Chama a atenção o cuidado na escolha das palavras do veredito, que é, por sinal, absolutamente inconclusivo. Os estouros teriam sido causados por uma ruptura circunferencial na parede lateral interna. E a Pirelli segue conjeturando se essa ruptura estaria relacionada às condições de funcionamento dos pneus, mas ela sempre ressalta que foram seguidos os parâmetros iniciais prescritos. Traduzindo, as duas equipes envolvidas, Aston Martin e Red Bull, adotaram a pressão dos pneus definidas pela Pirelli e impostas pelas FIA. E também nenhum fator externo, ou seja, nenhum detrito, teria furado os pneus. As pressões escolhidas por esse grande prêmio foram de 20 libros para os pneus dianteiros e 19 para os traseiros. A verificação dos comissários mostra que todas as equipes estavam dentro dessas exigências no momento da verificação. Ou seja, ninguém se beneficiou de largar com pneus menos inflados, o que proporcionaria maior aderência, mas também exporia os pneus a danos estruturais. Mas no grande prêmio da Espanha, Hamilton reclamou que a Red Bull tinha tirado as mantas térmicas, logo que a verificação das pressões foi feita. Com isso, os pneus perderam calor e isso lhe deu benefício de largar com menos pressão do que os outros. E com isso, ter mais aderência. É uma situação incômoda para toda a Fórmula 1. Como os pneus mostravam as pressões obrigatórias no momento da vistoria no Azerbaijão, a regra não foi quebrada. Ao mesmo tempo, isso deixa evidente que o procedimento não é adequado. E por isso, a FIA vai endurecer as vistorias a partir desse fim de semana. O plano é verificar a pressão dos pneus dos carros escolhidos aleatoriamente a qualquer momento, entre o primeiro treino e o fim da prova de classificação, incluindo os 10 que passarem para o Q3. Depois de retiradas as mantas térmicas, que devem estar reguladas para aquecer os pneus até 80 graus Celsius, os carros terão 30 segundos para saírem das garagens. E ao fim das corridas, as mantas serão reajustadas para 80 graus, os pneus reaquecidos. E os que, eventualmente, acusarem pressão inferior à exigida, serão punidos pelos comissários esportivos. Junte-se a isso os novos testes estáticos das asas, que vão medir o grau de flexão e de inclinação dos aerofólios sob cargas 50% maiores que as anteriores. Já no Grande Prêmio do Azerbaijão, as asas foram inspecionadas por vídeo. As câmaras foram voltadas para os aerofólios traseiros, que tinham oito pontos de referência, pelos quais se podia medir quanto elas inclinavam para trás nas velocidades mais altas. O efeito foi positivo e imediato. Não se encontrou nenhuma irregularidade. Essas novas medidas devem se refletir no consumo dos pneus em Paul Ricard. Como a asfalta de abrasão média e é muito liso, a estratégia principal deve continuar a ser de uma só troca de pneus, passando-se dos médios para os duros. A única dificuldade vai ser ficar dentro dos limites da pista. As áreas de escape pintadas dificultam para os pilotos criarem pontos de referência ao lado da pista. Isso faz com que os erros nas friadas sejam mais frequentes. E, dependendo de até onde o carro escorregar na eventual saída de pista, pode ser necessária uma troca extra de pneus. Isso porque a parte pintada de vermelho é onde o asfalto é bem mais abrasivo. Bem mesmo. Passar por lá pode danificar os pneus e arruinar a corrida de quem não tomar cuidado. Somando tudo isso, pode-se pensar que, enfim, o grande prêmio da França vai revelar quem é quem na Fórmula 1 atual. Só que, dessa vez, sem nenhum tipo de esperteza. Tudo igual para todo mundo. Eu fico por aqui, lembrando a vocês para deixarem seus palpites no bolão do Lito. Basta entrar no site litocavalcante.com.br e deixar lá seu palpite para pôr em position primeiro, segundo e terceiro na corrida e dizer quem vai fazer a volta mais rápida. Eu volto na sexta-feira com a análise do que ocorreu no primeiro dia de Terenas em Paul Ricard. Quem vai ser o mais rápido? Hamilton ou Verstappen? Mercedes ou Red Bull? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Até a próxima.